Hoje falaremos sobre as Tânagras, em exposição na Casa Museu Eva Klabin. Produzidas no período helenístico, as pequenas estatuetas femininas feitas em terracota receberam o nome de Tânagras porque grande parte delas foi encontrada ao norte de Atenas, no cemitério da cidade de Tânagra. O período helenístico inicia-se após a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C. e termina quando os romanos conquistam o reino pitolomaico do Egito no ano de 30 a.C. As estatuetas do período helenístico eram colocadas na ágora, nos teatros e templos, locais de grande circulação de pessoas. Além do caráter artístico, também possuíam funções religiosa, política e social, podendo-se distingui-las em imagens de culto, votivas, funerárias ou honoríficas. Na sala inglesa encontramos as Tânagras, peças muito apreciadas por Eva Klabin, o que levou a colecionadora a solicitar a produção de um catálogo sobre as estatuetas, com o qual presenteou seus convidados em sua festa de aniversário de 80 anos, em fevereiro de 1983. É um conjunto variado e relevante para o estudo da arte e da cultura grega. Entre elas, podemos observar a estatueta feminina de pé, belo exemplar da técnica dos escultores helenísticos. A pequena figura apresenta discretas torções no pescoço, nos dois braços, no joelho direito e no pé direito. Esse gestual é evidenciado pelos movimentos criados na configuração de suas vestes. O kitom, longo vestido, e o imachon, um grande manto. A partir dos resquícios de policromia, podemos perceber que a indumentária da estatueta variava entre o amarelo e o vermelho. A atenção do artesão aos detalhes da imagem feminina também ganha destaque ao observarmos os lábios muito rubros, os olhos bem delineados e os cabelos amarrados em um coque. A peça seguinte é a estatueta feminina velada. A composição dessa escultura evidencia o trabalho do artesão em criar maior sensação de movimento na peça, caracterizado pelo gestual da personagem e pela agitação dos tecidos de seu figurino. A terceira peça é a figura feminina e três eros, conjunto que alude a Afrodite e a eros, divindades gregas relacionadas à beleza e ao amor. A figura feminina repousa em seu leito. Ela foi elaborada com cabelos castanhos, longos e cacheados, o corpo nu e uma expressão serena. Do alto, os três eros observam o seu sono. Enquanto dois deles seguram um grande lençol, um terceiro voa, carregando em sua mão esquerda uma guirlanda para coroar a deusa. O elemento seria o símbolo da beleza suprema de Afrodite. Da produção de obras helenísticas de grandes dimensões, destacamos duas. A primeira é o grupo escultórico Laucoonte, também conhecido como Laucoonte e seus filhos. Descoberta em 1506, especula-se que tenha sido produzido por três escultores da ilha de Rhodes e que tenha sido visto e registrado pelo historiador romano Plínio. Exemplo singular de dramaticidade empregada a uma produção escultórica, a obra faz alusão ao mito do sacerdote Laucoonte, castigado juntamente com seus filhos por Apolo. A imagem apresenta o momento do suplício das personagens que lutam desesperadamente por suas vidas. A segunda obra é a estátua da deusa Niké, também conhecida como Vitória Alada de Samotrácia, em exposição no Museu do Louvre. A grande figura avança com ímpeto sobre a proa de um navio de guerra. Por este posicionamento, especula-se que a vitória de Samotrácia fora dedicada por Antígono I, rei da Macedônia, após sua vitória na Batalha de Salamis, contra Ptolomeu I. Até o próximo Parla!